Música Prepare-se Ribas do Rio Pardo e região, vem aí! Vamos pra bailar, telhada! Segunda Festa Carapé, no Clube de Laço AgroRio, dias 19, 20 e 21 de julho E confira o que vem por aí! Baile Carapé todos os dias! Sexta, Encanto da Natureza E Grupo Chama Campeira No sábado, Encanto da Natureza Grupo Uirapuru E grande show com eles, Leno e Rafael E no domingo tem Raça Pantaneira E Leno Macedo Então está marcado Segunda Festa Carapé Nos dias 19, 20 e 21 de julho No Clube do Laço AgroRio de Ribas do Rio Pardo Nessa, todo mundo vai! No Clube do Laço AgroRio de Ribas do Rio Pardo Nessa, todo mundo vai! No Clube do Laço AgroRio de Ribas do Rio Pardo